Música Querido, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz, estou alegre em retornar uma vez mais a esta casa a qual Deus tem nos abençoado de uma forma poderosa externo a minha gratidão a Deus também, a pessoa do pastor Antônio a qual estamos tendo o prazer de conhecê-lo trago o abraço do meu pastor, o pastor Gilberto que nos liberou e louva a Deus e isso que nos liberou para vir até aqui Deus abençoe, é um prazer muito grande conhecê-lo rever a pessoa do cantor louvar a Deus pela vida do irmão Enéas que é a ponte que Deus usa para nos trazer aqui Deus abençoe a tua vida cantora Paloma, seu esposo também quero louvar a Deus pela loira mais linda de Rio Verde que é a missionária Rosa abençoada de Deus que Deus tem colocado no meu caminho estou muito feliz em poder ser o canal de Deus para a tua vida aqui esta tarde quantos estão felizes com Jesus, pode dizer amém? queridos, eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor a qual Deus coloca em meu coração estamos neste propósito vencendo em tempo de crise então Deus colocou uma palavra eu quero compartilhar com você aqueles que trouxeram o exemplar do mesmo comigo da Bíblia Sagrada abra livro de segunda reis capítulo de número 4 livro de segunda reis capítulo de número 4 versículo de número 1º em diante diz assim irmãos e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo o meu marido o teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o credor e agora quer levar os meus dois filhos para serem escravos Eliseu lhe disse o que te hei de fazer declara-me o que tu tens em casa e ela disse a tua serva não tem nada em casa se não uma botija de azeite ou uma sobra de azeite então disse ele vai pede para ti vasos emprestados ou vasilhas emprestados a todos os teus vizinhos e os vasos vazios e não poucos então entra fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio partiu pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos e eles lhe traziam os vasos e elas enchiam e sucedeu que cheios que foram os vasos disse ao seu filho trazei-me ainda um vaso porém ele lhe disse não há mais vaso nenhum então o azeite parou então veio ela e o fez saber o homem de Deus e disse ele vai vende o azeite paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto glória a Deus curva a tua cabeça aí mesmo onde você está eu sei que você veio aqui essa tarde precisando ouvir algo da parte do Senhor e eu sei que Deus já tem falado com você neste propósito por diversos pregadores e profetas que aqui já estão mas eu sei que você veio com um propósito nesta tarde de domingo e eu te convido agora a clamar ao Deus de Israel junto comigo porque ele conhece a tua necessidade porque de mim mesmo eu não tenho nada mas se você clamar junto comigo a Deus a sua misericórdia vai vir sobre a minha vida e ele vai tomar os meus lábios para trazer a resposta que você precisa eu te convido agora a você orar e dizer Jesus usa o teu servo mais uma vez no dia de hoje eu te convido a você clamar a ele e dizer Jesus eu sei que ele é um vaso em tuas mãos eu sei que tu és o oleiro e eu sei que esta tarde o Senhor pode usar ele de uma forma sobrenatural e falar comigo o que eu necessito Jesus está aí a oração do teu povo e eu quero se unir com eles nesta oração Jesus e clamar a tua misericórdia Jesus tu sabe que eu não tenho mas o Senhor tem esta tarde Jesus o Senhor sabe que eu não sou mas tu és o glorificado o exaltado e o engrandecido Jesus tu sabe que de mim mesmo eu não posso mas eu sei que tu pode todas as coisas Jesus eu te peço aleluia que neste dia de hoje se o Senhor achar graça mais uma vez em minha vida eis aqui os meus lábios a tua disposição eis aqui Senhor o meu intelecto a tua disposição a minha vida por completo em tuas mãos Jesus faz de mim o veículo que o Senhor precisa para esta tarde para vir de encontro a vidas que necessito ouvir a tua voz Jesus eu preciso mais uma vez do teu auxílio da tua ajuda da tua revelação porque a palavra é tua a igreja é tua o pastor dessa igreja é teu o pregador que está aqui hoje é teu Jesus o ambiente é teu o lugar é teu Jesus por isso eu te clamo toma este lugar mais um pouquinho Jesus manifesta a tua glória eu sei que pelo poder da tua palavra as enfermidades vão embora eu sei que pelo poder da tua palavra a frieza vai embora a fraqueza vai embora o desânimo vai embora eu sei que pelo poder da tua palavra os céus é movido a terra é abalada eu sei que quando a tua palavra está sendo aleluia pregada a bíblia diz que quando a tua boca se abre a terra se cala a terra se derrete a terra treme porque é o Senhor dono dos céus e da terra que está falando por isso Jesus eu te clamo pela tua misericórdia os que concordam com esta oração digam amém queridos eu estava preocupado para pregar aqui esta tarde alguém pode até falar assim mas pastor o senhor prega quase todos os dias e está preocupado em pregar uma mensagem é porque cada dia que eu subo no altar para mim parece que é o primeiro dia e as minhas pernas ainda tremem ainda e eu digo para Jesus Jesus eu não quero perder isso nunca porque isso significa que eu sou totalmente dependente do Senhor e eu estava pedindo a ele uma palavra e ele colocou esta palavra em memória e trouxe ao meu coração eu sei que muitos conhecem essa história dessa viúva muitos conhecem o desespero dela mas nós vamos ver a história de uma mulher que ela venceu em tempos de crise é bem certo que no capítulo de número 4 no versículo 1 quando começamos a ler a Bíblia Sagrada vai nos mostrar uma mulher em desespero uma mulher procurando socorro uma mulher procurando ajuda uma mulher desesperada quem sabe até querendo arrancar os seus cabelos porque a notícia que ela acabou de ouvir não foi uma notícia boa ela já estava em tempos de crise ela já estava passando dificuldades ela já estava passando necessidades e agora houve uma notícia a qual ela nunca desejaria de ouvir primeira notícia que abalou esta mulher foi a morte do seu marido já deixou ela abalada após a morte do seu esposo agora ela começa a perder tudo o que tinha após perder tudo o que tinha a Bíblia diz que agora veio os credores cobrar uma dívida que não era dela a dívida quem fez foi o seu esposo mas pela lei dava-se o direito do credor bater na porta e cobrar a dívida porque naquela época até o morto quando morria não morria dívida com ele a dívida passava para a esposa e a esposa era obrigada a pagar a dívida que o esposo deixou é bem certo irmãos que naquela época quando vinha-se o credor e não tinha condições financeiras de pagar a dívida dava-se o direito ao credor de olhar para dentro da casa e se tivesse filhos ou filhas dava-se o direito de pegar filhos levar com ele para servir de escravos por alguns anos até que chegasse ao valor financeiro da dívida e para que a dívida fosse paga a história vai nos mostrar que o credor veio bateu na porta chamou cobrou ela e ela disse eu não tenho dinheiro eu não tenho mais nada acabou-se tudo dentro de casa eu estou desesperada quem sabe ela podia dizer nem dinheiro para comer nós temos mas o credor olhou e disse mas você tem dois filhos que me interessa você tem dois filhos que eu posso usar pode pagar a dívida os credores dê um tempo para a mulher ir atrás de dinheiro se virá fazer alguma coisa a Bíblia não vai dizer mas eu creio que ela procura família ela procura amigos ela bate na porta de A e de B ela sai correndo desesperada porque qual é a mãe que vai receber a notícia que vai perder os únicos filhos que tinham e agora ia ficar sem marido ia ficar sem filhos família quebrada família acabada família arrebentada a crise batendo na porta a crise dentro de casa os credores vindo cobrar qual é a mãe que ficaria tranquila louvando e sorrindo na porta de casa não ela entra em desespero porque a única coisa que sobrou agora ela ia perder que eram seus únicos filhos então ela sai em desespero vai correndo atrás de tanta gente vai pedir socorro vai pedir ajuda mas a história vai mostrar que ninguém lhe ajudou as portas fechou para ela ninguém abriu as portas para aquela mulher ninguém queria ajudar aquela mulher porque bem é assim irmãos diz que vivemos quando estamos em abonância todo mundo quer ser teu amigo todo mundo quer te abraçar todo mundo quer estar do teu lado mas na hora que a crise bate na tua porta os amigos vão embora as portas se fecham todos te abandonam todos te esquecem não lembra nem do teu nome mas eu quero te anunciar que no meio desta crise ainda há uma porta que está aberta de socorro para a tua vida aquela mulher ela bateu em várias portas mas as portas estavam fechadas mas ela se lembrou de uma porta que não se fechava ela se lembrou de uma porta que estava aberta e essa porta é a casa do profeta Eliseu a casa do profeta estava aberta porque a casa do profeta não era dele a casa era de Deus e a casa de Deus não se fecha as portas estão abertas para quem precisar de socorro a história vai dizer que esta mulher corre para a casa de Eliseu e se você olhar pela leitura se você olhar no momento que ela entra na casa de Eliseu a Bíblia Sagrada vai dizer que ela entra adentro de porta adentro ou seja ela não pediu licença ela não bateu palma ela invadiu a casa de Eliseu ela entrou de porta adentro o desespero era grande a agonia era grande o sofrimento que estava sua alma era grande ela precisava de um socorro ela estava em momento de crise em todas as áreas da sua vida ela entra na casa de Eliseu desesperada ela invade a casa de Eliseu e quando ela entra de porta adentro ela entra chamando assim Eliseu e já vem anunciando eu sou a esposa dos filhos dos profetas aquele que era temente nesta casa aquele que servia nesta casa aquele que estava aos teus pés nesta casa mas agora ele morreu e eu estou em dívida e os credores estão na minha casa quando eu leio isso do capítulo 4 versículo 1 eu começo a achar um mistério grande de Jeová aqui porque a mulher entrou na casa de Eliseu chamando Eliseu em uma intimidade grande chamando ele de Eliseu se você olhar pela bíblia sagrada a história de Elias a história de Eliseu ninguém chegava em Elias e dizia Elias não todos diziam assim meu senhor Elias ou o profeta Elias quando ia falar com Eliseu era meu senhor Eliseu profeta ou homem de Deus porque todos tinham respeito todos tinham reverência todos temiam ao homem de Deus a unção que estava na vida de Eliseu trazia um respeito um peso muito grande e todos chamavam ele de profeta homem de Deus meu senhor Eliseu mas no capítulo 4 verso 1 ela entra gritando Eliseu e ela já vem lançando e dizendo o meu marido tu conhece tu sabe de quem eu era esposa você sabe que ele era temente servia a Deus aqui ele dava glória aqui ele cultuava aqui ele te servia aqui mas agora morreu enquanto ele serviu aqui foi bom mas agora ele se foi e eu estou cheio de dívida e os credores estão lá o que é que você pode fazer por mim eu começo a ler esta palavra e eu começo a viajar porque pregador viaja irmão naquilo que lê pregador quer viajar naquilo que está lendo e pregador é igual garimpeiro ele vai cavar porque ele quer achar diamante onde muitos não enxergam diamante e eu comecei a cavar porque eu queria saber porque desta intimidade e por que esta mulher vem lançando a Eliseu quem é o seu esposo porque no versículo 2 Eliseu já se preocupa em cuidar desta mulher Eliseu já se preocupa em fazer alguma coisa pela vida dela Eliseu já se preocupa em saber qual é a crise que ela está passando eu disse Deus se ela teve a intimidade de adentrar gritando na casa de Eliseu e no versículo 2 Eliseu já teve a preocupação de poder estar ajudando esta mulher eu preciso saber o porquê desta intimidade e preciso saber o porquê que ela entra na casa de Eliseu com tanto desespero e já dizendo quem é o seu esposo porque na hora que ela anuncia quem é o seu esposo Eliseu já se preocupa em lhe ajudar aí eu fui entender porque eu fui ler e quando eu li eu descobri que Eliseu atendeu esta mulher porque Deus não deve nada para ninguém vou fazer isso pela primeira vez e garanto que durante a mensagem não vou fazer mas olhe para alguém que está do teu lado e diga Deus não está fraco irmão só quem quer vencer em tempo de crise diga Deus não deve nada para ninguém faça assim se prepara para receber porque hoje é o teu pagamento que Deus está preparando Deus não deve nada para ninguém aí eu fui entender o porquê esta mulher já vem dizendo olha lembra antes de falar não para mim lembra de quem eu sou esposa lembra de quem eu sou a mulher aí eu fui entender que o marido desta mulher não é outro senão Obadias quem era Obadias um pequeno profeta a qual muitos não fazem questão nem de lembrar dele a qual serviu na época de Elias a Bíblia vai dizer a época em que Elias profetizou a seca e disse para Acabe Acabe segundo a minha palavra não vai chover e nem orvalho desce aqui em Samaria viu não vai ter nada vai secar é tudo a história vai dizer que após isso Elias foge vai para as montanhas e lá Deus lhe guarda Deus cuida dele enquanto isso a Bíblia vai dizer que a fúria era grande lá embaixo Jezabel desejava matar os profetas e Deus então chega em Obadias e diz Obadias pega 150 homens esconde eles em caverna de 50 em 50 e eu quero que você durante a manhã e ao cair da tarde vá servir pão e água para eles e não deixe faltar nada cuide deles aleluia enquanto houver seca na terra a história vai dizer que Obadias vai lá guarda os homens de 50 e 50 e toda manhã ele vai lá comprar água e comprar comida e vai toda manhã e toda tarde levar pão e levar água durante o tempo da seca durante o tempo em que Elias disse não vai ter chuva e nem vai ter orvalho durante o período aleluia da seca Obadias obedeceu a Deus ele serviu pão ele serviu água durante manhã e durante a noite durante manhã e durante a noite a orde era de Deus e a história vai nos mostrar que na época da seca a água era caríssima na época da seca o pão estava caríssimo e Obadias cuidando durante o período da seca ele foi cuidando foi alimentando e a história vai dizer que todo o seu dinheiro estava indo embora com o que que ele estava gastando com pão e com pão e água ele foi gastando foi alimentando foi cuidando porque a orde não veio dele a orde veio de é por isso que ele disse lança o teu pão sobre as águas depois de alguns dias você vai achar e Obadias obedeceu Obadias foi lá alimentar foi alimentando o dinheiro foi acabando foi alimentando o dinheiro foi acabando alimentando o dinheiro acabou alimentando foi pedindo quem sabe fiado pra cuidar pra zelar do que Deus mandou e agora agora Deus disse pra Elias que a chuva vai vir a chuva veio Elias se apresenta aconteceu tudo Elias vai unge Eliseu como profeta sobe no redemoinho aleluia ele foi embora mas Obadias ficou ficou como endividado sem dinheiro pra nada e agora veio a doença e ele morre e a esposa ficou com a dívida e a dívida que ele fez não foi dívida de carro não foi dívida de roupa foi dívida de pão e água foi Deus quem mandou e se Deus mandou ele se responsabiliza às vezes nós não compreendemos agora mas amanhã nós vamos compreender o que é que Deus está fazendo nós não vamos compreender o agir de Deus agora mas depois nós vamos compreender alimenta eles cuida deles e ele cuidou a dívida ficou ele morreu e após a morte veio o credor e agora agora ele vem na porta e diz ei a crise chegou cadê teu esposo morreu ele morreu mas a dívida fica a crise fica a dívida ainda está de pé e precisa pagar e se não pagar eu vou acabar com a tua casa se não pagar a família vai ser destruída se não pagar já era o que restou da tua família já era o que restou aleluia do teu matrimônio do teu casamento já era tudo vai acabar agora orar mas quando o homem diz que vai tudo acabar se preocupa não se foi Deus que está no negócio Deus vai entrar em ação e vai te mostrar que é Ele que está no controle aleluia a mulher entra em desespero e vai falar que o marido dela era fiel quem era o marido dela quando ela disse eu sou esposa de Obadias eu disse o que é que eu tinha de fazer como eu posso te ajudar declara me o que tu tem em casa ela disse a tua serva não tem nada tua serva não tem mais nada mas entenda uma coisa irmão aos teus olhos nesta crise não tem mais nada para acontecer nesta crise diante da tua fé parece que a tua fé já se abalou que tu não enxerga mais nada que está diante de ti mas hoje o Espírito Santo vai te trazer em memória que ainda sobra alguma coisa para ter milagre na tua casa aleluia mas hoje ele vai trazer em memória ele está dizendo não acabou não ainda não acabou não aleluia alguém quer ponto final e dizer já acabou a história acabou o sonho acabou o projeto acabou já era o negócio agora é você se lamentar se entregar Deus está dizendo é agora que vai começar o milagre é agora que eu vou te lembrar que eu estou na causa é agora que eu vou te lembrar que quem cuida de você sou eu é agora que eu vou te mostrar que quem está no controle sou eu do negócio ela entra e diz tua serva não tem mais nada tem mais nada não acabou tudo quando ela pensa que vai embora com as mãos vazias o Espírito Santo eu creio que traz em memória e diz ainda sobra um pouquinho de azeite ela diz tua serva não tem nada se não aleluia ainda ainda tem um restinho de azeite é só o que eu tenho o resto de azeite na crise que eu estou só tem um pouquinho de azeite Jeová olha no céu e diz ei é nesse pouquinho aí que eu vou abrir uma fábrica na tua casa é nesse pouquinho aí que eu vou te tornar uma empresária no meio da crise mulher é nesse pouquinho aí que eu vou te tornar a mulher mais rica aleluia do bairro da região da cidade entenda uma coisa aleluia um pouquinho para Deus irmão aleluia pode aleluia marcar que vai virar uma cachoeira nesse pouquinho que você acha que não vai ter mais nada ei na tua mão pode ser um pouquinho mas o Espírito Santo está te lembrando que quem faz o milagre não é você mas o dono do milagre marcou esse encontro essa tarde e é ele que se responsabiliza pelo milagre só tem uma sobra só tem um pouquinho não tem mais nada lá só resta um pouco acabou já era Deus disse então é por aí que eu vou começar a agir porque eles eu não devo nada para ninguém se ela veio cobrar a dívida pode deixar Eliseu que a dívida não é tua a dívida é minha eu vou pagar e eu sei pagar a dívida e Deus quando paga ele não paga faltando Deus paga sobrando para você e disse Eliseu manda ela voltar para casa sabe por que Eliseu porque o milagre dela não é aqui o milagre que ela precisa é lá na casa dela Eliseu disse volta para tua casa aleluia por que porque o milagre que você precisa não é aqui na casa de Eliseu o milagre que você precisa é lá e eu já quero profetizar você que veio aqui buscar a Deus Deus está te respondendo o milagre que você precisa não é aqui mas o milagre que você precisa é lá e quando você voltar lá a mão de Deus já está estendida naquele lugar e tenha certeza que o espírito de crise não terá poder de permanecer de pé aleluia naquilo que você está apresentando a Deus Eliseu disse volta para casa por que porque o teu milagre não é aqui o teu milagre é lá ela vai Eliseu disse ei ei volta o milagre eu vou te dar orientações como você vai receber pois não eu disse volta para casa e pede para os teus filhos todos vão participar da benção pede para os teus filhos e na casa da vizinhança pedir vasilhas emprestadas e ele disse não é poucas peça muitas e tem que estar vazias porque Deus só vai encher o que está vazio e peça muitas qual é o tamanho do milagre que você quer mulher eu preciso de um milagre grande então peça muitas não peça poucas tem gente que tem a fé muito pouca faz uma campanha dessa um propósito desse e pensa muito pouco Deus está dizendo que tamanho que é a benção que você precisa qual é o tamanho da crise que você está enfrentando pelo tamanho da tua crise irmã a tua fé tem que ser maior do que ela porque o que Deus tem para fazer é maior do que a tua crise que você está passando disse vai lá vai lá e manda os teus filhos pedirem vasilhas hein agora imagina os filhos batendo de porta em porta senhora mamãe pediu vasilhas emprestada quem é a sua mãe é a viúva esposa de obadias parece que eu vejo a mãe dizendo pode emprestar porque ela a crente vai devolver pode dar para ela devolve lá ela é crente e crente tem palavra pode ir lá aleluias Eliseu estava dizendo ei se a tua convivência for boa o milagre vai ser grande se a tua convivência for boa vai ter milagre grande mas se a tua convivência for ruim tu vai só encher uma caneca e olha lá mas se a convivência lá for dez se a tua convivência for boa pode preparar a casa sabe o que eu entendo irmão porque que a mãe não foi junto com os filhos pedir vasilha porque ela foi preparar a casa para receber os vasos Deus está dizendo aqui se tu crer levanta a mão direita porque é profecia eu estou sentindo Deus aqui na casa agora se a calamada é séria levante a tua mão porque eu estou sentindo Deus aqui eu preciso profetizar porque a minha carne está tremendo nesse altar e eu tenho que profetizar a presença do Deus de Eliseu está forte ei aleluia ele manda te dizer prepara a casa porque o tempo de crise está acabando prepara deixa a casa preparada porque vai ter milagre grande na casa você crer recebe esta palavra em nome de Jesus prepare a casa 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 porque o milagre vai ser grande que está chegando dentro dela ela foi Eliseu disse vá para casa peça vasilhas e não poucas peça muitas aí ele foi irmã para casa ela vai Eliseu disse ei bora tem mais algumas coisinhas para te passar como é que recebe o milagre para não perder ela na frente receber aqui perder ali você não pode tem que receber aqui e ir com ela para a casa aonde você foi com a benção como que é profeta ele disse ao chegar em casa quando encher a casa de vaso tranca a tua eita coisa boa chegar em casa põe os vasos para dentro e feche a porta sabe por que irmão porque quando a vizinhança visse os filhos irem de casa em casa ei irmã empresta vasos quanto quantos tiverem lá vem os meninos cheio de vaso para casa toma aqui mãe vou buscar mais e lá vem de novo o que os vizinhos vão pensar o que é que aquela viúva quer com tanto vaso vazio o que é que essa mulher faz com tanto vaso eu preciso eu preciso ver por que porque o teu milagre vai chamar a atenção de muitos o teu milagre vai chamar a atenção aleluia Eliseu disse vai chamar a atenção o que vai acontecer lá vai chamar a atenção feche a tua porta quando a bíblia diz fechar a porta irmão está dizendo sinal de vigilância Eliseu está dizendo assim feche a porta porque o milagre que vai acontecer dentro da casa não interessa para quem está do lado de fora o milagre é para quem está do lado de dentro o milagre não interessa irmão para quem está do lado de fora porque quem está do lado de fora não está crendo quem está do lado de fora está curiando está querendo saber o que vai acontecer mas o que é que está acontecendo tem culto na casa dela tem culto na casa dele olha churrasco está começando lá mas não está em crise não está em desespero como pode estar em desespero se está fazendo festa quem está de fora não entende que na crise Deus prepara banquete que na crise Deus prepara festa que na crise Deus prepara o melhor fecha a porta fecha a porta fecha a porta fecha a porta porque o teu milagre só interessa para quem está dentro eu disse fecha as brechas fecha a porta tranca ela mas e quem está lá de fora não interessa quem está de lá interessa quem está do lado de dentro fecha porque tem gente que é ansioso demais tem gente que vem numa campanha dessa hoje é a quarta volta né pastor quarta e quinta né aí Deus fala algo com ele aí ele já vai na casa de alguém e diz aí estava na campanha ontem mulher que irmã gosta de conversar também tem varão também que gosta eu estava numa campanha lá e Deus falou no profundo da pessoa é mesmo aí está por dentro assim que ilusão está numa crise terrível e está falando que vai ter vitória mas o que foi lá não Deus me disse que vai me tirar do vale Deus disse que vai preparar um banquete para mim e minha família a pessoa está assim duvido 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 aí você está sobrando a porta irmão para dúvida para os incrédulos para as pessoas que não crê pessoas que oram ao contrário contra a tua benção o teu milagre mas Jesus está dizendo hoje você quer milagre milagre grande prepara a casa enche de vaso e tranca a tua porta porque o milagre vai acontecer pastor mas eu não posso contar agora não deixa primeiro Deus fazer depois que Deus fazer quem quiser ver que veja mas espera acontecer tranca a porta meu filho traga o vaso que tem um azeite lá vem o menino toma mãe pega um vasinho põe aqui do lado da mamãe irmão ela é matéria é humana e humana querendo ou não abala isso e agora mas eu estou em crise mesmo seja o que Deus quiser e o que o profeta falou vamos ver se vai acontecer o profeta disse que vai eu creio que fechou os olhos eu creio eu creio que ela fecha os olhos e diz é agora é agora e começa a derramar o olhinho fechado aleluia mas menino é curioso você sabe que menino não fecha o olho não aleluia até para orar menino fica assim aleluia a mãe é agora é agora é agora é agora é agora aí daqui a pouco o menino grita mamãe passa para o alto vaso que esse está transbordando de azeite então traz outro é agora vai enchendo vai enchendo vai enchendo parou mamãe troca o vaso traz mais vaso e vai enchendo vai enchendo vai enchendo vai enchendo de azeite vai trocando vai trazendo mais vai trazendo mais vai trazendo mais e a mãe vai enchendo vai enchendo e eu creio que o olhinho fechado dizendo Jesus manda mais milagre na minha casa manda mais milagre na minha casa manda mais milagre na minha casa você crê nisso? aleluia prepara o vaso aí Jesus manda mais milagre na minha casa manda mais milagre na minha casa manda mais milagre na minha casa a mulher começa um dia com dívidas a mulher começa um dia em crise mas ela bateu na porta certa Ela foi na casa certa Ela foi no lugar certo Recebeu a orientação certa Disse, volta para casa E vai rápido Porque vai ter milagre lá Vai enchendo Vai enchendo E eu creio que lá fora estava assim O que está acontecendo lá dentro? Você já sabe o que está havendo lá com a viúva aí? Não sei não, eu estou aqui também para saber Não, mas o que está acontecendo lá dentro? Eu só estou ouvindo, traz mais Traz mais, traz mais Eu só estou ouvindo, traz mais O que é que tem mais? Você crê que Deus tem mais para você aqui? Esta massa é O lávão é calaçúria Aquele moço de camisa listrada Aleluia, vermelha, branca e azul Lá no fundo, é você filho, fica de pé por favor Porque quando eu cheguei aqui O Espírito Santo me levou aos meus olhos Olha para mim, ele me levou aos meus olhos Até o Senhor, e ele mandou dizer assim Anuncia ao meu servo Que hoje tem mais Que hoje tem mais Tem mais providência Tem mais milagre Tem mais presença de Deus Deus está dizendo Não te preocupem Enquanto eu estou dizendo, irmão Eu vejo como tijolos sendo colocados Um sobre o outro Em amarrações E Deus está dizendo O projeto é meu O sonho é meu Te prepara Porque não tem crise Que vai parar O que eu prometi na tua vida Diz o Senhor dos milagres O Senhor dos exércitos Traz mais Traz mais Traz mais E foi trazendo, pastor E foi enchendo Eu creio que a mãe Estava com o olho fechado Porque uma hora Ela disse assim Traz mais Eu disse Não tem mais Acabou-se os vasos Mamãe O azeite então Parou Mas ele só parou, irmão Porque o vaso acabou Porque se até hoje Tivesse vaso Até hoje O restinho de azeite Estava minando Eu vou falar de novo Que é para você dar Um glória gostoso Que Jesus Quando dá a benção Não dá pela metade É completo Se até hoje Tivesse vaso lá Aleluia Tinha que vir De geração em geração Enchendo Traz mais Traz mais Traz mais Traz mais Traz manai A séria Candurá Baxúria Levante essa mão Estou sentindo o Deus De ele sendo aqui Alácia Porque o teu milagre Vai durar de geração Em geração Deus vai fazer milagre Para sobrar Na tua vida Vai achando Vai achando Traz mais Acabou Não tem mais vaso Não tem mais O azeite Pá Deus mandou Na medida Boa Na medida certa Ela começou Ela começou o dia Em crise E terminou o dia Em Cristo Ela começou o dia Sendo cobrada Ei Não tenho nada Sou uma viúva miserável Tô pobre Mas eu acho Que eu tenho Dinheiro em caixa Eu vou lá buscar Porque quem planta Colhe Quem deposita Tem pra sacar Pastor O esposo Morreu Mas deixou O seguro De vida Garantido Ele não depositou Aqui na terra Porque aqui O ladrão rouba Aqui o presidente Rouba Aqui todo mundo Rouba o que você Põe aqui Mas o Batias Depositou no trono Do céu E o papai Disse aqui Ninguém rouba Aqui ninguém tira E eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Pra você Deposita lá A crise Tá aqui Mas lá Não tem crise Não Lá ele controla Tudo Lá Não A crise Não vai Diminuir O que você Depositou Lá Não vai Não vai Tá aqui Tá aqui Eu vou pagar Eu vou pagar Quando ela foi lá Sacar Jeová disse Vai pra casa Que o dinheiro Vai chegar É em casa Vai pra casa Eu vou mandar lá É lá que eu vou mandar Ela foi pra casa Encheu tudo Quando ela encheu Ela disse Abre a porta Porque agora Todos podem ver O meu milagre Abre A porta Quando abriu Todos olhou E disse O que é que é isso? Como vocês fabricaram Tão rápido Tanto azeite Assim É do melhor É do melhor Esse é caro De onde você tirou Esse azeite Aqui tão caro Esse é o melhor É o mais caro Como vocês fabricaram Você e os seus filhos Tem máquina aí dentro Aonde é a máquina? Onde é que produz? Entenda uma coisa Crente Irmão Não tem máquina De produzir milagre Crente tem intimidade Com aquele Que faz o milagre Dentro de casa Aonde tá? Aleluia Esse azeite aqui Ele não vem da terra Esse azeite vem de lá Esse azeite vem de lá É de lá É de lá É de lá Aleluia Tem milagre Aí sabe o que ela fez? Ela não deu atenção Pra ninguém Ela correu na casa de? Correu Na casa De Eliseu Versículo 7 Observe que ela não chegou Na casa de Eliseu Dizendo assim Eliseu Versículo 7 Ela chegou Dizendo assim Meu Senhor Eliseu Homem De Deus O milagre aconteceu Teve milagre lá em casa O milagre chegou A providência chegou Foi lá em casa O milagre Eu creio que Eliseu Abra um sorriso E por dentro diz Glória seja dada Ao Deus de Elias Que eu aprendi A crer na promessa Glória Ao Deus dos céus Todo poderoso Ela disse E agora? Ele disse Volta pra casa de novo O milagre não é aqui O milagre é lá Onde é que tu vai perder? É aqui ou é lá? É lá Então Tu tem que ir lá Onde tu vai perder Tu não pode perder Hoje você vai ganhar Você não vai perder E o que eu faço? Vai lá Pega o azeite Vende ele Paga A tua dívida E viva Tu E os teus filhos Do resto Não Você não está entendendo Irmão Resto na tua mão Pode ser só um pouquinho Não, acabou É só o resto Acabou Ele disse aqui pra viver Não é só aquele momento ali Ele disse Viva, crie Sustente Ele está dizendo Teus filhos Vai virar homem E ainda vai ter azeite Na tua casa Não vai acabar Vai ter dinheiro De azeite lá Tu vai criar eles Tu nunca mais Vai ter crise Sabe o que é isso irmão? Você sabe o que é isso? Deus não deve nada pra Ele paga tudo Quer dizer Eu disse aí Tá pago a dívida? Aham Então ele pagou tua dívida E ainda vai criar teus filhos Ele vai criar Mas volta pra casa O milagre é Lá Você crê nesta palavra? Amém Ela voltou Pegou azeite Vendeu Devolveu os vasos Vazios Mas eu creio que ela era crente Mas além de mandar os vasos de volta Ele deu um pouquinho de azeite pra cada um Diz Prova do meu milagre Recebe esta palavra aqui Recebe ela Porque o que Deus vai te dar Você ainda vai distribuir pras pessoas Dizer prova do milagre que Deus me deu É aqui o milagre que Deus me deu Não, não Você não está entendendo Tem gente que não acredita no teu milagre Que você não vai sair dessa crise Deus está dizendo Vai ter milagre E além de ter milagre Você vai distribuir Vai ter pra dar E não pedir mais E emprestado no meio desta crise Ela chega lá e devolve E Deus disse Viva Tu E os teus filhos Do resto Quando eu li isso pra mim encerrar Quando eu li isso Eu me alegrei Porque os filhos dela Não passou mais fome Porque o milagre do azeite Alimentou eles Os filhos Foram alimentados Vestidos Tratados Criados Com dinheiro de Não vou de novo Com dinheiro de Azeite Café da manhã Quem comprou? O azeite Almoço Vamos sair Eita comida boa na mesa Mamãe De onde veio o dinheiro Do azeite Meu filho O jantar maravilhoso De onde veio esse jantar Do dinheiro do azeite Mãe Que roupa bacana De onde veio? Veio do dinheiro do azeite Meu filho Mãe Que sandália linda Mamãe Quem deu o azeite Meu filho Mamãe Nós vamos passear Vamos Que dinheiro Dinheiro de azeite Tem de sobra Hoje eu sou rica Sou empresária Jeová me tornou empresária Meu filho Hoje eu não peço mais emprestado Eu tenho pra dar E vem crescendo Aleluia Se tivesse escola particular Eles iam estudar na melhor Porque o azeite Sustentava do melhor Irmão Agora fica de pé Que eu vou te dar uma notícia Que tu vai se alegrar de paz Os seus filhos Se tornou profeta Os seus filhos Um deles Se tornou Profeta Vamos de novo Se tornou Profeta Mais forte Para tu creio Que eu vou falar Se tornou Profeta É aqui que eu entendo Irmão Que quando você está Com a tua casa Debaixo do azeite Criado no azeite Cria o teu filho Com o azeite de Deus Cria a tua filha Com o azeite de Deus Recebe essa palavra O teu filho Não vai virar bandido O teu filho Vai virar profeta A tua filha Não vai virar Mulher da vida A tua filha Vai virar levita Na casa do Senhor Eu profetizo Que a crise Que vai virar Vai fugir Da tua casa Porque o azeite Está descendo lá Eu profetizo Que a crise financeira Está indo embora Da tua vida Porque o azeite De Deus Está descendo aí E Deus Tem o melhor Para tua vida Quando você Tem azeite Derramado Na tua casa A tua casa É ungido Os teus negócios São ungidos E a crise Não vai ter poder Na tua casa Porque tua casa Será tomada Pelo azeite Do Espírito Santo E é Ele Que domina Os teus negócios A tua casa É Ele Que domina Todas as coisas Você crê nisso Você crê nisso Você crê nisso Hoje tem azeite De Deus Sendo derramado Aí nesta crise Você crê? Hoje tem azeite De Deus Sendo derramado Para poder Apagar Esta crise Que está tomando Ponto na tua vida Você pode estar Passando uma noite Em crise Mas Ele manda dizer A noite vai passar O choro está grande Mas a noite vai embora O azeite está descendo E o tempo de cantar Vai chegar na tua vida Você não vai viver Embaixo de crise Você não vai viver Embaixo de vitória De milagre De providência A crise não tem poder Sobre a tua vida Não tem Não tem Não tem poder Eu sei Que esta noite Estamos entrando para a noite O Senhor Deus Ele está abrindo O registro Nas oliver E o azeite Está sendo derramado Esta noite O azeite de Deus Está sendo derramado Esta noite Porque Ele é fiel Irmã Às vezes eu penso Eu estou doido Mas eu estou olhando Para a tua vida Não sei Giovanni mostrou Como caixa de remédios Deus está dizendo assim Que o azeite Está descendo Sobre a tua vida E há um milagre De Deus Reservado Para a tua vida Eu vejo a tua casa Sendo tomada Pelo Senhor Quem sabe O que vai agora Será que ela precisa De um milagre Com toda a fé A aparência Se engana É só Deus Que conheça A tua vida O teu coração O Espírito Santo Que deu força Para chegar aqui hoje Porque senão Tu não chegaria Mas Ele sustentou Aleluia Ele disse Filha Hoje é o dia Do teu milagre O azeite Está sendo derramado Ele manda te dizer Meu nome é providência Meu nome é milagre Aleluia Eu vejo uma espada Que desce diante de ti E Deus manda dizer Eu sou justiça E te mostra aí Que eu sou o Senhor Que cuida de ti Diz o Senhor Ele para ti Você crê que Ele está aqui Você crê? Deus está neste lugar Ele é aleluia Eu sinto a glória Do Deus Dele-se eu aqui Eu sinto a presença Do Deus Dele-se eu Você é bom olhar Porque daqui a pouco Tem mais culto Mas é que falando De Jesus é tal coisa Daqui a pouco tem mais Ei irmã A senhora de vermelho Assim continua Com a mão levantada Porque a mão levantada É sinal de vitória E se tu está com a mão levantada É porque tu precisa de vitória Olha para mim Depois que chora A vida diz Que lá no deserto Pois é Se fazia assim com a mão E o povo vencia A guerra Quando ele marchava A minha guerra Era perdida Mas enquanto a mão Estava erguida Aleluia Era a vitória E Deus me levou Até a senhora E disse Ela está com a mão levantada Porque precisa de um milagre Irmã As mãos estão cansadas Mas o Espírito Santo Segurou tuas mãos De pé Porque hoje Ele manda dizer O meu nome é Vitória É Vitória É Vitória É Vitória É Vitória É Vitória Eu vejo a bandeira Que se levanta aí E eu vejo Quem é músico sabe Eu vejo como papel em branco Elias Aleluia Aleluia Estava Aleluia Todas em branco Mas eu vejo notas Músicais sendo escrita E Deus manda dizer Prepara Porque o azeite Está descendo E haverá um novo cântico Na tua boca Porque eu sou o Deus Da tua providência Eu sou o Deus De vitória Diz o Senhor Levante a mão Porque eu quero agradecer Por esta palavra Eu quero orar Pela tua vida Porque eu sei Que é um milagre de Deus Vou segurar um pouquinho Daqui minha hora tem mais Eu estou ansioso De falar de Jesus hoje Jesus querido Eterno Poderoso A Tua graça A questão Deu pão Que ouviu esta palavra Jesus eu te peço Esta início de noite Que a tua presença Seja derramada agora Que a tua presença Apreende Vidas aqui agora Que teu azeite Seja derramado agora E que eles sejam Tocados pelo azeite Do milagre O azeite da providência O azeite que cura O azeite que liberta O azeite que transforma O azeite que conserva Espírito Santo de Deus Eu te peço Eu te peço Que neste primeiro Pulto da tarde A tua presença Seja manifestada De uma forma sobrenatural E que o milagre Tome essas vidas Eles vieram buscar aqui Mas a casa de muitos Precisa de um milagre Que eu chegar em sua casa Tenha notícia de milagre Que eu chegar A sua casa gigante Que eu ia por terra Que eu chegar A sua casa Essa crise foi embora Que eu chegar A sua casa Seja transformada A vila de sete Deus Visita agora Na vitória Em nome do Senhor Jesus E que haja milagre Sobre a tua vida A crise que acredita Levante a sua mãe Vite bem alto Amém E aponta a ele Com toda a tua força Aplausos